Bom dia, boa tarde, os que estão aqui, os que estão lá, é um prazer enorme, nós teremos aqui depois de três anos de ausência, pela primeira vez, três anos de ausência depois de fazer cinco anos de vida ao Rio de Janeiro, somos um mundo, é assim aposentado na minha cidade e sempre, por causa disso ele está trabalhando muito mais, claro, que vem nos dar esse brevíssimo curso sobre mulheres ministricas, queria agradecer ao Zé, a sua disponibilidade aqui, está aqui na noite, um pouco mais, saudar o pessoal que está aqui também no Sul, que é acompanhado o curso, e dizer para vocês que o Zé trouxe dois textos, né, que foram diferenciados, e que a partir de amanhã, de manhã, não é de manhã aí, não é possível, né? A partir de amanhã, de manhã, nós vamos distribuir os textos para a ascensão de quatro, então, está muito conhecido aos textos, eu não estou com o tempo, mas, qual é? também, bom dia, é isso, né, eu não vou, não vou, não vou, não preciso, porque não precisa, não, muito obrigado, eu tinha esperado, mas, mas, não, nós vamos começar, né, aquele mini seminário, um pouco tempo perdendo, bem, e decidimos que hoje vamos acabar às seis de mais ou menos, que cheguei hoje no caminhão, mas não é a primeira vez que estou fazendo isso, mas são seis e meia, mas as três outras sessões vão ser de três horas, mas um vai ser, sobretudo, normalmente, uma boa introdução, mas não posso começar. Você me dizia que eu estou contento de voltar ao Rio de Janeiro, ao nosso Brasil mais fundamental, a PUC, como o Marcelo já falou, naqueles três anos, eu não esqueci daqui, foram os primeiros anos, desde 1977, que nós temos a PUC, que é incrível, nunca teve um contato permanente, mas, graças a Deus, o erro de me comunicar, a PUC, 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 a PUC. No seminário, foi um pouco de discurso aqui, para que ele tenha conhecido na Alemanha, pelos nove anos, foi a primeira vez que eu tenho visitado professores, com o PUC, a 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 PUC, e foi um seminário de cinco sessões de semana. Foi a introdução, a tradição fenomenológica da Comissão, não? O que ele trouxe aquela tradição? Um grupo de pessoas que não podiam, que tudo esteve uma nova profissão para ganhar a ideia. O professor se mandou às oito horas da noite, e continuava a teatrinha, meia-noite, às vezes. Depois, nós tínhamos em um exercício de dentro do país, e vivamos em um restaurante italiano, na parceria que já existe, a Diagonal. A Diagonal, a Rússia, a Diagonal, o Esporte da Lima. Aqueles alunos, um deles era fora, o professor se seguiu, que era um grande professor da PUC, e era um aluno, então, me lembro muito, para mim, do que eu encontrei um momento, aquele momento, realmente, eu acho que ao longe, daqueles anos, desde que você teve a ser, a PUC se tinha realmente convertido para mim, que se chama no americano, A Home Away From Home. A minha casa fora de casa. E não só porque, cada ano, eu dava uma aula, eu também acho que é uma extragranação, que as quase todas as mais ou menos boas ideias que já teve, se as boas ideias são outras coisas, as ideias que tiveram uma certa resonância, ou depois, eram ideias que o seminário está pronto. Por exemplo, alguns que vocês sabem, aquele conceito de presença, são de presença, uma coisa que aconteceu no seminário, realmente, da PUC, nesse sentido, da sua ausência, eu queria agradecer ao Luiz Mocho da Vila, à Flora, ao Passeio, ao Passeio, sobre todo, que ele teve a ideia, a iniciativa, de trazer a igreja também, esta vez, mas também lembrava, por exemplo, a professora Heidl, de Letras, que várias vezes organizou seminários, que estava no Rio Lúcio, que ele suscitei de muitas, muitas pessoas, e aquele, de ter feito para mim, a PUC, a minha casa intelectual, fora de casa, com toda aquela, produtividade, mencionei aquelas coisas, porque não, dar uma coisa de hipotesia, que quase, tomou obrigação de dizer, mas, acho que o Marcelo, ele já sabe, que uma realidade, para mim, é super importante, um lugar, que também estou associando, com uma, vivacidade, intelectual enorme, a vivacidade, de aulas presenciais, mas, estou falando, eu, que é aqueles que participam, remotamente, 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 remote, teaching, mas, e aquela presença intelectual, da PUC, que para mim, era sempre especial, e continua sempre especial, eu, no geral, observando a situação, já desde, 2018, já mudou a aulas, estou falando, dos alunos, passam os meus dias, no escritório, na biblioteca, trabalhando, tenho a impressão, que a suspeita, talvez, de medo, e que, estou falando seriamente, que, pandemia, para a pandemia, é aqueles três anos, que a ausência, a ensinança, remota, que, tenha sido, talvez, um golpe mortal, daquela universidade, da ideia, um golpe, e, quando eu falo, de vivência, da universidade, de que eu estou falando, de aquela ideia, que ele realizou, por primeira vez, nas universidades, que eram alemãs, que não existiam, alemã ainda, mas, finossianos, a ideia básica, quando ele fala, é quase uma cita, um professor, que não teria alunos, cria a rua, para convidar os alunos, porque ele não pôde, ter inspiração, sem a presença, dos alunos, e, às vezes, estou, com medo, de que, a pandemia, tenha sido, um golpe mortal, para aquela, vivência presencial, tá, realmente, apesar disso, ser um minicurso, em seminário, de quatro sessões, quase impossível, de organizar, mas, gostaria de apelar, a vocês, de fazer, o esforço, de conjurar, aquela vivacidade, aquela vivacidade brasileira, carioca, mas, também, para mim, especialmente, buqueano, isso, estou falando, cedo, porque, por exemplo, hoje, necessariamente, vou começar o seminário, com uma apresentação, que é um tema complicado, mais complicado, do que a presse, e as místicas, a associação, é como mesmo, mas, um tema complicado, vou explicar isso, desordenado, onde, realmente, seria bom, poder contar, com a sua participação, já sei que vocês, não tem o tempo, para se preparar, intensamente, de um dia ou outro, mas, aquele desejo, de participar, aquele desejo, de fazer, um problema, um problema nosso, não só um problema, é meu, que estou apresentando, e seria fantástico, de voltar, foi uma das razões, porque estava muito contente, pós-pandemicamente, de voltar ao Rio de Janeiro, não só gosto das praias, das caipirinhas, das coisas que a gente, está no Rio de Janeiro, futebol, mas, realmente, para produzir, fazer um esforço, e produzir, naquela, da cidade. Agora, a escola argentina, uma coisa interessante, é que, não foi somente, quando o Marcelo, sobretudo, falou, de alguma forma, miraculosa, conseguir, pagamento de um pouco, um problema, eu dizia, que quando há um seminário, um mini-seminário, eu, como sempre, os vários temas, entre eles, por exemplo, eu me lembro bem, entre eles, sobre aquele conceito, muito alemão, mas super interessante, de Bindo, que nós, traduzir, enfim, não quer dizer formação, mas, na Alemanha, desde o classicismo, alemão, uma formação, intelectual, que leva a formação, uma coisa complicada, poderia ter falado, isto, poderia ter falado, do livro, que eu estou, escrevendo, neste momento, o Leibson, e desta voz, sobre, sobre a voz, não no sentido, de ser um meio, com que articularmos, sentido, mas, ao contrário, no sentido, de uma lombada, do crã do lado, que o que faz, uma voz, atreende, faz uma voz, erótica, ao contrário, isto, que eu digo, que eu estou escrevendo, neste momento, que é aquela coisa, que chamamos, na menor, mitzinha, a pessoa está cantando, e você tem vontade, a cantar também, mas, ele disse, que tem que ser, mulheres mistas, tem um momento, é quase um problema, para mim, porque, nos três seminários, que estou fazendo, apesar de ser aposentado, este ano, primeiro, foi maio, universidade hebraica, cada ano, faço seminário, desde a universidade hebraica, de Jerusalém, dizendo, que tem que ser, comias mistas, absolutamente, a mesma lei, a superfície, e logo, seminário, na universidade de Bonn, antiga capital, da Alemanha, mesma coisa, tem que ser, comias mistas, mas pode ser, outro tempo, e sim, então, com o seminário, ano próximo, eu disse, boa, mesma coisa, tem que ser, comias mistas, lá, já, eu disse, que não, não farei, comias mistas, quatro vezes, não, porque, é a primeira vez, na minha vida, que tenho repetido, o tema de seminário, por aquela insistência, que acho interessante, interessante, não sei se, foi o que a menina, dizia, mas, a gente se encontra, conturbamente, em historiografia, com a humanidade, pós-religiosa, ao mesmo tempo, que todo mundo, acha, aquele tema fascinante, aquela insistência, já vai ser, a parte do seminário, na última sessão, que tem que ver, o momento de hoje, aquela coisa, de misticismo, comias mistas, e, eu, aceitei, finalmente, de falar, de novo, do meu perspectivo, com vocês, com a sua estratégia, porque, achei, aquele seminário, na universidade hebraica, como falei, com o Marcelo, que foi super interessante, que teve, mais ou menos, 15 anos, as situações humanas, e, seis dias palestinas, e, das seis palestinas, quatro homens, uma cristã católica, uma cristã ortodoxa, e, duas, algumas, judeias, ortodoxas, uma discussão, super israelita, lá, de santo, mas, bem diferente, do que se pode fazer aqui, mas, o problema do tema, é, realmente, que, quando, a primeira associação, é a homer, existe um predomínio, de comunidades, na mística, ninguém, nunca, tem falado, sistematicamente, disso, mas, é, parece, muito difícil, até, parece, tem uma certa resistência, uma sistematização, né, e, logo, acertei, porque, nos primeiros dois, tentativas, lá, não consegui, eu sei muito mais agora, do que sabia do tempo, já, no último ano, mas, mas, não tenho conseguido ainda, realmente, estabelecer, filosoficamente, constituir, uma boa descrição, boa análise, desta relação, realmente, para mim, o objetivo, deste mesmo curso, é, pois, a aprender, a sua vivacidade, intelectual, a sua participação, isso, é difícil, mais difícil, do que a primeira, na primeira olhada, a gente, em termos, tentar juntos, e conseguir, um, uma certa, sistematização, tema juntos. Ao mesmo tempo, devo admitir, que não sou, das duas perspectivas, do tema, não sou, realmente, especialista, sou especialista, como a gente poderia falar, em espanhol, a mídias, por exemplo, sempre me tem, fascinado, temas de religião, até, estudiei, meus alunos de alunos, verdadeiros, e, sobretudo, teologia católica, até com o professor, que hoje em dia, na teologia, superfamosa, o Karl Rahner, que tem uma influência, muito grande, na cultura de Heide, um momento muito grande, sobre a teologia católica, no segundo, concílio, com as aulas fantásticas, eu nunca acabei, com mais nada, porque não queria ser sacerdote, profissionalismo, fazer, não teve aquela vocação, mas, eu estudei, teologia, mais sabedias, pelo menos, mesma coisa, extensão, extensão, eu sou, o artístico, típico, intelectual, hoje, é uma questão, depois, da minha primeira reunião, tem que, quando eu, uma grande tentação, uma vez, duas semanas, há seis anos, eu era a igreja, eu era a religião, eu era a religião, eu era a religião, mas, ao mesmo tempo, tem uma extensão, eu era a simfania, com os seus filhos, quase uma coisa, de envidia, uma coisa, uma coisa linda, gostam, por exemplo, se os meus filhos, que não conheciam, queriam ser religioso, me apoiaram muito, agora, já tem, ou tem, quatro momentos, só, a hora, foi ótimo, eu já estava falando, ele está mais jovem, a hora, 16 meses, acho que não, mas, pensado, não vou andar, sapatos, tudo isso, mas, vamos ver, lá, também, a mídia, tem aquela simpatia, mas, não, não, é importante mencionar, com aquele tempo, que não deu investimento, existencial, tem uma que me interessa, enormemente, mas, tem uma grande simpatia, eu diria, por exemplo, que a Teresa de Ávila, atualmente, meu autor, preferido, na literatura castelana, aquela literatura, na literatura nacional, entre aspas, conheço melhor, mas, mas, não, não sou especialista, queria falar disso, por exemplo, conheço bem, no século, 16, que é o século da Teresa de Ávila, conheço relativamente bem, nas pesquisas, outros trabalhos, na primeira mitad do século XX, que é a Simone Baird, em que vão ser as duas autoras, mais, como sempre, de mais concentração, concentração, neste seminário, mas, ao mesmo tempo, não sou especialista, da história religiosa, daqueles momentos, sabe, e não realmente, conheço o contexto, mas, mas não conheço realmente, os contextos intelectuais, da Simone Baird, da discussão da Simone Baird, e, finalmente, quer dizer que, o outro, a perspectiva do feminismo, da feminidade, que é, mas, todo mundo, na nossa geração acadêmica, sabe, daquele problema, com esses conceitos básicos, mas, realmente, a primeira vez, que fez um seminário, é explicitamente, integrado, pela dimensão, da feminidade, por exemplo, a primeira vez, também a mim, eu participado, naquela discussão, sobre todos os Estados Unidos, com tudo, do grupo, acho interessante, acho, muito importante, mas, mas, é realmente, aquele fenômeno, e as místicas, que me fascina, sem ser, especialista, então, achei, como a gente, só tem, quatro, e temos, um tema, sorprendentemente, complicado, sorprendentemente, mais complicado, do que a três, na primeira audiada, de, dedicar, a primeira sessão, uma introdução, mas, que não consegue ser, uma introdução, sistemática, no sentido, de, como se fala, na questão, unfold the topic, você pode desenvolver, no sentido, de unfolding, o tema, na fenomenologia, quando você, já tem, uma concepção, sistemática, tem, uma concepção, sistemática, do tema, isso, vem, vai ser, o esforço, de rodear, aquele, deixava, tema marcado, fenômenos, com as possibilidades, de associação, para vocês, de fazer isso, e não, o ver, as suas, as suas reações, também, no sentido, é que, eu posso fazer, algumas coisas, mais, que eu tenho planejado, porque vocês, têm interesse, ou tenho, já, um programa, para os quatro dias, logisticamente, impossível, se a gente, tiver um mês, eu poderia, dizer, vamos formar um programa, segundo os seus interesses, impossível, porque, eu teria que ter, preparado, já, as quatro, as seis, estão, ao chegar, ao dia, do dia, mas, no caso, eu gostaria, de saber, as suas reações, então, a ideia, é que, estou fazendo, aquela, apresentação, que são, sete pontos, alguns, que vocês, sabem, que tem, aquela, opção, decimão, dizendo, que tem, tantos pontos, são sete pontos, vou fazer, aqueles sete pontos, e espero, que a gente, vai ter, tempo, para a sua reação, então, fazemos, isso, como a primeira aula, vai acabar, mais ou menos, às seis e meia, e amanhã, vamos, às treze horas, assim, mas, de novo, o objetivo, de seminário, para mim, continua sendo, o objetivo de pesquisa, de finalmente, verdadeiro, sistematicamente, conceitualmente, filosoficamente, uma relação, entre, a mística, com a prática religiosa, e feminilidade, para que, você, que seja isso, o objetivo, o objetivo, para hoje, e, sobretudo, para vocês, tanto presencialmente, como remotamente, ver, se acha, que aquele programa de seminário, é suficientemente importante, para vocês, eu gostaria, de fazer, o trato, mais ou menos, se é um momento, quem que volta, amanhã, vai voltar, vai seguir, com as três, últimas sessões, para ter, uma certa, continuidade, de discussão. agora, começando, já, realmente, esse sentido, que diziam, os alunos, antes, que, muito alemão, que as introduções, sempre, são mais excedidas, que a matéria, os sete pontos, vão ser os seguintes, eu gostaria, de falar, primeiramente, do status, do tema, e as místicas, e as místicas, como cheguei, a esse tema, porque acho, que é um tema, um ordem, se fala, um tema, que não tem, ordem, fenológico, interior, que não, não sei, em segundo lugar, eu queria, falar, de alguns, os aspectos, da história, conceitual, místico, mística, não, não temos tempo, para fazer, uma história, uma pequena, uma teoria, conceitual, no sentido, pois ele é que, completa, que é muito complicado, mas, eu acho, que aquele conceito, tem dois, por exemplo, super importantes, importantes para nós, também, não vai ter, nada que ver, com o piás, nesse caso, mas, são momentos, de estabilidade, conceitual, institucional, que eu acho, importante. Na terceira, parte, gostaria, remontar, voltar, aos inícios, das três religiões, monoteísticas, eu fazendo isso, no sentido, cronológico, judaico, cristão, e islâmica, porque, acho, nas três, encontramos, associações, conceituais, filosóficas, epistemológicas, interessantes, como o misticismo, não estou pretendendo, que exista, misticismo, no início, das três religiões, monoteísticas, mas, há, que tem motivos, claro, motivos, muitas vezes, heterodoxos, que têm que ver, que são importantes para compreender, não é uma genealogia, não é uma genealogia, algumas perspectivas, e também, há perfeitos, daquela relação, entre, feminilidade, mulheres, e o misticismo, como uma, uma práctica, uma práxis religiosa, que não é completa, não é uma lista completa, mas, primeira vez, para provar, que existe aquela relação, como todo mundo está subindo, mais ou menos, e também, sublimiando, de novo, a heteronimidade, é difícil, do tema, não de comprensar, que o tema existe, para falar assim, mas de, descobrir, uma sistematicidade, na quinta parte, estou tentando, para a primeira vez, nesse sentido, o resultado, dos seminários, anteriores, tenho desenvolvido, o que acho, uma tipologia, de uma vida, típica, de uma mulherista, é um ponto, do IPC, me interessar, por tema, não achava, que seria, algum tipo, de biografia, mas, quase, como um descobrimento, e, até fora, do cristianismo, parecia, que as minhas, místicas, todas, tem, uma, mas, biografia, sobretudo, semelhante, então, não consigo, explicar, porque é assim, mas, o material, que acho, interessante, para começar, os seminários, tão compactos, vou ilustrar, isso, no sexto lugar, com algumas, breves biografias, só para ilustrar, também, para, para mencionar, alguns aspectos, que não entram, na minha tecnologia, qualquer tecnologia, sempre, aquelas expressões, que não entram, cabe, e, finalmente, que, conceitualmente, também, problemático, não é uma coisa, aquela associação, que existem muitas comunidades místicas, mas, que conceitos temos, conceitos, entre as, feminidade, que conceitos temos, que nos permitiriam, talvez, estabelecer, uma relação, uma praxis, então, só como, eu vejo aqui, mas, um desenvolvimento, sistemático, um tema, que, insisto, não sou capaz, de dar, neste momento, espero, que seria capaz, talvez, quinta, sete horas, que a data, mas, seria tarde, demais, para este seminário, mas, realmente, eu vou dar, o tempo, de proporcionar, materiais, para vocês, também, entre hoje, e amanhã, se concentrar, para você, talvez, para você, externa, para você, associar, para você, pensar, a minha posição, no seminário, vai, insiste naquele ponto, bom, estratos do tempo, estratos daquele tema, não, 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 na verdade, o início, foi uma, 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 uma observação, e não, uma certeza, mas, uma observação, que eu acho, que é bastante, compartilhada, que se poderia, descrever assim, existe, uma, visibilidade, um domínio, inusitado, ao menos, nas culturas, ocidentais, de Molins, naquela, praxis religiosa, que a gente, chama, de misticismo, é uma observação, completamente, banal, por exemplo, se lê um quadril, a entrada, misticismo, no Wikipedia, ou menos, na versão, no inglês, né, os artigos, mais seguidos, muitas vezes, acabam com uma lista, de nomes favoritos, entre os poucos, das poucas entradas, onde é mais, curiosas, que eu, tem quase, 50, 50%, mas não é normal, porque, se você, para uma outra, prática, teologia sistemática, filosofia, né, você tem, 80%, ou, lá, tem mais, mulheres, na versão, de nele, são, menos, que banal, mas, é, inusitado, que nas ciências humanas, não acontece muitas vezes, a primeira, a sucessão, perigosa, e não simpática, vou falar mais sistematicamente, o certo é que, quando se fala, misticismo, se fala, do encontro pessoal, com Deus, monoteísta, que inclui, subjugação, se fala, menino, subjugado, ou aquário, então, a sucessão, essa seria, uma, uma praxis, que inclui, essa subjugação, seria, mesmo, feminina, uma associação, muito simpática, mas, um pouco, limitadas, porque, essa é a primeira, a primeira ideia, porque, eu me lembro, três, quatro anos atrás, quando eu descobri, que tem mais mulheres, que tem mais mulheres visitadas, pode ser o erro, mas, mas é interessante, em segundo lugar, isso não parece ser, só uma, associação, com a educativa, com o domínio, a visibilidade, das mulheres místicas, eu, eu diria, ao menos, hoje, na teologia, católica, existe, também, um domínio, uma prioridade, de duas, qualidades, duas mulheres, vou falar, mais precisamente, disso, mais sábado, duas mulheres, que hoje, oficialmente, com um ramo, muito alto, da tradição, da teologia católica, e salma, quase, toda a real, Teresa de Ávila, Teresa de Ávila, não sei, mas, se você sabe, que a Laura, minha segunda filha, mais jovem, dos quatro, quatro filhos, é o meu nome, é a Laura Tereza, completamente, na spelling, espanhol, por minha admiração, a Teresa de Ávila, a Teresa de Ávila, mas, a Teresa de Ávila, hoje em dia, oficialmente, doutora da igreja, foi a primeira mulher, nomeada doutora da igreja, nos anos 70, mas, interessante, não, não sei, com a qualitativa, com a qualitativa, mas, está fazendo, e a segunda, uma inversão cronológica, é a Catarina de Siena, a Catarina de Siena, Catarina de Siena, no século XIV, a Teresa de Ávila, no século XVI, mas, foi a segunda mulher, jamais, nomeada, doutora oficial da igreja, os doutores oficiais da igreja, por exemplo, os padres da igreja, Agostino, São Agostino, e são as primeiras mulheres, isso também, isso apreende, ok, é a prática mística, onde, por primeira vez, uma mulher, oficialmente, não se viu, pode ter muitos séculos, os pais, entrar, isso foi a primeira coisa, que eu observo, bem, que achei interessante, e, também, essa reação, da biologia oficial, me dizia, que não, não pode ser, só uma observação minha, uma observação casual, tem algo substancial, aquela relação. Agora, como eu já disse, que, basicamente, a associação, não é muito surpreendente, as pessoas, devem ter vindo, aquela associação, e, desde o momento, até existem, materiais, teóricas, materiais, que eu vou ser interessante, por exemplo, o Lagão, o Lagão mais conhecido, no Brasil, mas o Lagão, se não me diz, não, no oitavo seminário, fala brevemente, mesmo, escreveu, não, até brevemente, o gozo feminino, que está falando, o gozo feminino, diferente do gozo macho, está falando, tudo o tempo, e as místicas. Interessante, isso teria a ver, com uma, conceitualização, bastante interessante, mas, interessantamente, no meu saber, isto nunca, tinha levado, uma pesquisa, mais, menos sistemática, do lado, da pesquisa, existem, biografias, da Teresa de Ávila, bastante, da Carolina de China, existem, ensaios, monográficos, interessantes, com muita simpatia, mas, estranhamente, não sei muito bem, porquê, no meu saber, não existe, uma, 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 pesquisa, sistemática, de que, da relação, todo mundo sabe, disso, mas, não tem, motivado, a pesquisa, né, às vezes, acho, uma, uma crítica, implícita, com as pesquisas femininas, você tem especializado, tanto, em temas críticos, elas podem apontar, que, injustamente, uma praxis, não se fala muito de mulheres, é uma praxis, onde se fala mais, e já não entendo, para, para, para a pesquisa feminista, quando, o campo, não tem, não tem, não sei, então, quais seriam, as tarefas potenciais, para uma, sistematização, do tema, eu vou mencionar, quatro, a processão, desse bom, e tudo, vamos, a seguir no seminário, não vamos ter o tempo, de chegar muito longe, mas, sobretudo, tentar, identificar, quanto mais podemos, uma relação, conceitual, uma descrição, conceitual, entre, aquela, aquela, prática, prática religiosa, que a gente, chama, artístico, ou, é deprimido, como mais tarde, que esse cismo, poderia ter sido, portanto, ou seja, o gênero, de outro lado, estou, admitindo, na discussão, de hoje, o gênero, estou, pressupõendo, uma decisão, binária, muito simples, sei, que a coisa, pode ser, mais complicada, mais finalizada, como a psique feminina, até, ou a falar da anatomia feminina diferente da macho política, bastante óbvia, mas se a gente pode estabelecer uma relação conceitual, né, mais que associativa. Essa primeira tarefa é óbvia. O segundo problema que eu queria dedicar parte da sessão de guardas é o problema do misticismo masculino. Isso também existe, existem místicos masculinos famosos, talvez mais famosos na tradição católica, é o fato da cruz contemporânea, mais ou menos, e quase ao longo da Três Anidades. Mas o que é interessante e menos sabido, o Ignacio Beloiola absolutamente queria ser visto. Não, não, é conhecido com o visto. Você poderia dizer, para analisar um texto, ele realmente não conseguiu ser visto, né, logo deixou de tentar ser visto. Interessante. Pouco sabido. Também vamos ser visto para guarda para isso. Mas, então, a tarefa do tema, necessariamente, inclui uma reflexão sobre o tema como o misticismo masculino seria diferente? Quatro, certo ponto, é impossível. Parece ser que existem implicações do misticismo clássico, sendo sobretudo feminino, que ao menos se historicamente homens não conseguem chegar lá. Hoje em dia, se poderia, talvez, se não são homens que serviam do binarismo de gênero, poderia ser interessante, mas aquela coisa, existe uma resistência do lado masculino para uma praga mística. É uma questão que eu queria ser delicada. Eu esqueci de dizer o que sempre estou dizendo quando estou fazendo discussão. Se tem perguntas muito elementais, muito básicas, bestas, achando que estou dizendo completamente impossível, eu iria reservar para uma discussão mais grande, mas se vocês acharem que, por exemplo, uma coisa que não se compreende, se vocês não conseguem compreender o próximo passo, que vão ter uma melhor explicação, por favor, interrompera, possível, porque tudo está captado. Eu não sei se pode funcionar com a presença remota, mas se alguém tiver uma pergunta imediana para um detalhe, por favor. Porque achei que a sua cara foi assim. Achei com uma frase, acho que talvez não tenha chegado. Bom, acertei, e vamos dedicar também algum tempo a isto, existem equivalentes à praxis misticista nas duas outras religiões, com ateísticas grandes, o judaísmo e o islam. E a resposta histórica adequada, tipologicamente adequada é que sim, né? Existe a cabalá, a cabalá para uma tradição é outra coisa, mas vou falar de cabalá logo. Existe cabalá no judaísmo, cabalá tipologicamente falando, é tipo de misticismo, é comparável pelo misticismo. Existe mais forte ainda na tradição islâmica ou surpresa. Então, também gostaria de falar, sobretudo, também na outra tradição, estas duas variantes. E também, como vamos ver, existe uma posição feminina importante na cabalá e no surpresa bem diferente da posição do cristianismo, mas é muito bom ver. Então, isto é outro tema, né? Os outros monoteísmos, se a gente tiver um tempo, a gente poderia falar se monoteísmo é a única forma religiosa que permite a existência. Se a gente tiver um tempo, a gente poderia falar se monoteísmo é a única forma religiosa que existe uma mística islâmica bastante importante no islâmico, a de Barajão, que todo novo é público, você diria, na Índia. O impacto sobre o é muito difícil. Então, você poderia pensar que seria uma questão sintemática, né? Super interessante. Se misticismo pressupõe monoteísmo, se poderia ser fora de novo ou não, mas eu gostaria também hoje de mencionar aqueles temas na periferia, que seria, poderia ser, para o seminário inteiro. E é isto, se misticismo pressupõe ou não, eu não tenho resposta. Finalmente, a mim, a respeito histórico de misticismo, claramente existem momentos onde o desejo é um desejo místico, que abre a articulação mística muito forte, sem dúvida, primeiro século, quando se fala da primeira modernidade, a um dos textos, aliás, pra não, não sei se fosse a texta de hábito, mas a parte daqui, a resultante, isso é incrível, que é um dos textos, aliás, sempre sob o controle da igreja, professores, etc., etc., mas se estima que 200 mil pessoas assistiram ao funeral. Pessoas que têm que andar, passear, desde que abre o lugar do seu interno com uma de 16. Mas, logo de novo, uma razão não ser inacreditável, depois da segunda pós-guerra mundial, com o Paulo Paulo. Por exemplo, a classe monobelha, quando se é difícil dizer que há quem bom é famoso hoje, como é que se pode citar a força de ciência humana, não é que se conhece. Mas, em 1551, Camus fala, o pensador mais grande do nosso tempo, uma mulher, que é assim, uma velha. E quando se lê coisas intelectuais na França, na Alemanha, na Europa, no Brasil, nos anos 50, 70, tem que desenvolver essa construção das mães, quase com o João Cossal. Quer dizer que existe um momento em até, depois eu falei nisso no início, né? Respeito que todo mundo queria visto esse seminário. Queria as místicas. não gostas, não ouvindo, etc, etc. Achei interessante nesse sentido. Hoje em dia estamos num momento em que existe um desejo, não de misticismo tradicional, mas de uma praxis intelectual. Seria uma coisa, seria interessante para vocês todos pensar se a motivação, por exemplo, de pegar esta aula, motivação puramente intelectual, a nossa sistemática da história, ou se tiver uma participação existencial. É interessante. Não sei, nada de gênero e legal, ao contrário, mas gostaria de discutir essa. Vamos a dedicar, vamos dedicar a última aula, sobretudo a Simone B, entre os autores que a gente vai falar, a mais contemporânea. Chegar a última aula, você tem a melhor essa questão. que hoje em dia tivemos em baixo circunstâncias que deixaria falar. Então, existem mais de quatro temas, mas, de novo, que, sobretudo, sistematizar a relação que for possível. Em segundo lugar, o problema de misticismo e não misticismo, é o que acontece, por exemplo, com o que acontece com o que acontece com o que acontece com o que acontece. Os outros monoteísticos, interessantemente, sempre encontramos uma relação entre o aspecto de gênero e o aspecto de misticismo, mas cada vez diferente. resistência à sistematização. E, finalmente, isto também, existe pouca pesquisa sobre isso, né? Historicismo da vida. Quais são os momentos que fazem? Em que condições? Por exemplo, a sessão de amanhã vai estar dedicada à delícia de hábitos. Se puder ditar, poderia, talvez, explicar-me a sua análise de inscrição em contorno intelectual e existência. No século XVI, é a relevância da vida. Bom, essa foi a primeira consideração. Se as outras são tão vagas, não posso gravar assim. A segunda, dois aspectos da história do Conselho, que, até agora, tudo foi bem compreendido. É, não, apocalipse, a primeira pessoa de falar, Sei. Sei. Tá bom. A raiz etnológica do verbo grego que dizia esconder, mas, é fechado. Fechado. Então, o uso original, degustivo, daquela vez, era para conteúdos, fenômenos, não necessariamente religiosos, inagraçáveis para o mundo humano, transcendentais para o mundo humano, mas não transcendentais para o servidor de jogo. Para que a coisa que você não não consiga captar, com a sua mentalidade, é uma coisa mística. Uma vez, o Heidegger, na letra sobre o humanismo, de 47, no final, fala de uma forma super interessante, de uma equação que a gente normalmente está fazendo, e sempre estamos assumindo que a mente humana é suficientemente importante para resolver, analisar, esses problemas que são importantes para nós. Ela fala contente também de assumir, porque isso seria uma assunção, quase, de criação de Deus, que está suficientemente em vigência para analisar o ator do mundo humano. Ele disse que tem que ver com a infinidade de problemas que a gente não consegue ver aqui. Então, tudo isso seria o linguístico de grego, qualquer coisa que transcende a capacidade da mente humana. humana. Nesse sentido, e a primeira coisa da história conceitual que quero mencionar, apesar de não ter nada que já ainda existir, o primeiro uso da história da cristianidade, da palavra lústica, é o terceiro século da cristianidade, quando se começa a falar em uma definição usada até hoje da cristianidade, de suspensão, mas não havia de forma limita, o copos cristo e místico, o copo místico de Cristo. Por que o copo místico de Cristo? Não foi uma ilusão, porque qualquer outra sociabilidade, a sociabilidade da eleição, que é a coisa mística. a coisa mística, a coisa excepcional, a coisa que não se pode conceitualizar, fora nem místico, é a pressuposição que uma comunidade, uma sociabilidade que inclui o povo. porque quando normalmente, estão lendo, pegando o banco sobre a história de nome de Guilherme, que foi assim, hoje na sociologia, nós não pensamos que o social é sempre que, o que cria uma coisa que a gente chama de sociabilidade, e, sobretudo, um saber social compartilhado. Eu não posso quase fazer parte da comunidade, é um saber de contribuir. Isso aí é outra coisa. Você dizia que quer dizer Copacabana, que você não sabe ali em janeiro, sempre que quer dizer que é uma coisa que está na cabeça. Nesse sentido, eu estou formando, participando de uma sociabilidade. Mas lá, onde eu sei que você fala, o que é diferente daquela sociabilidade, como os membros, os cristãos, estão fazendo parte daquela sociabilidade, que é importante, por além de Cristo, o que é que você precisa falar. O que é importante é o copo com a encarnação de Cristo. O movimento fundado na presença do Filho de Deus, entre os humanos, mas, a moça computadora fala da encarnação, que é o misticismo, mas, o que seja uma sociedade comparação com a encarnação com o corpo, que é o elemento místico, o elemento que não se pode explicar, porque não temos, eu acho que, ao menos, tem uma da igualdade, não é essa, não temos conceitualidade que vai reunir a coisa corporal e a coisa espiritual. Nesse sentido, é o corpo místico, porque realmente, ela explica, a coisa que a gente tem que acreditar, que a gente tem que dar a obrigação de crer, isso é possível. É interessante, hein? E se fala propriamente, esse fenômeno de uma relação social que inclui o corpo. também gostaria de aprontar, o problema é que, e eu chamo de corpo místico, por exemplo, também, a torcida do Estado. A torcida do Estado é, claramente, uma forma de sociabilidade que inclui o povo. E não são todos os torcimentos, não. Estou falando da torcida do Maracanã, para a quarta, da São Paulo. vai ser a dada de mais um colega do Estado. Gostaria de estar lá, e fazer a parte de uma coisa corporal, naquele livro que, recentemente sobre torcidas, tenta desenvolver aquele conceito de corpo submissão. é um conceito teológico, mas no sentido do que nosso culto. Mas, vejam como isso pode usar. Que interessante é essa. Poderia, perguntar, acho que a resposta seria que sim, que nesse sentido, o grupo de pessoas, que se estão, dando, talvez, na culpa, na série de foco, no exílio. Isso também, entre as minhas lembranças, da primeira, que seria no Rio de Janeiro, em 57, se falava muito mais tarde. Na realidade, a possibilidade, os dois acontecimentos, o evangelismo fica muito longe. Existe, mas se falava muito. Bem, então, voltando ao contexto. A primeira vez, que se usa o conceito místico, de ouro, agora vou dar uma definição, porque, por exemplo, é um fenômeno histórico, eu acho que os fenômenos históricos não se podem definir, se não se descrever, diferente. Se você pode definir conceitos para o uso metastórico, desse lado, com a definição de um fenômeno histórico, Não quer dizer que um fenômeno só existe quando existe o conceito, mas a primeira vez, que se usa a palavra místico não generalmente para alguma coisa que transcende a capacidade da mente humana, mas para uma práxis religiosa específica, ele é a mesma sexualização na primeira modernidade. Quando se fala pela primeira vez de misticismo para um evento o evento o evento segundo lugar de um encontro terceiro lugar individual incluindo um corpo com um Deus pessoal com um efeito subjugante, quer dizer, esse fogo acolhente, que não encontram onde se fala, não é pesado, um evento que você não pode colocar na equipe mística, acontece, acontece, acontece individualmente, uma coisa do grupo que várias pessoas são entradas no estado místico, sempre tem participação corporal, nesse sentido do problema de místico, não só espiritual, com um Deus pessoal, que tem certos riscos se talvez um ponto corporal é demais para sempre ter um estado complicado e subjugante. Isso não acontece antes do século XVI do meu saber. quando se fala do misticismo, eles falam que, mais ou menos, uma pessoa informada nas ciências humanas, a minha descrição não tem nada a surpreender, a gente assume que você tem assumido para pegar um seminário sobre esse misticismo, mais ou menos aquela descrição. Mas, aquela semântica não estava ligada ao conceito, a palavra místico, misticismo, antes do século XVI. neste sentido, e se fala muito, vou falar disso logo, na pesquisa sobre as misticas medievais. Mas, tudo bem, se pode falar dela, mas, nas biografias, nunca se fala muito de biografias, da idade média, mas, em todo caso, é possível, é possível a seguinte reflexão, que no mundo cristão da idade média, as pessoas em uma autoreferência de como o Espírito, segundo a Gênesis, no Testamento, Deus cria Adão, para a terra, terra. Então, via Eva, o corpo de Adão, tem uma parte corporal, e tudo vai inspirando a vida deles. Então, a autoreferência de Irmão é tanto corporal como espírita. E, neste sentido, a gente percebe deles mesmos como habitantes de um mundo criado por Deus. quando a diferença epistemológica até no cristianismo é que, como a primeira modalidade, talvez começando no século XV, da sexta, a autoreferência é puramente espiritual. Então, vai se fazendo cada vez mais espiritual, no sentido do que ela dizia, penso no som. O corpo quer dizer que o homem ocupa a sua auto-percepção com a posição fora do mundo, fora do mundo, fora do mundo, se faz observador, e se talvez, nesta posição, quando, quando você está ainda habitando o mundo criado por Deus, a revelação, a comunicação com Deus, ao entender que sempre parece fácil, mas quase natural, quase para o paciente e aquela topologia, você está no meio do mundo criando o problema. então, tudo mesmo, sempre, já, quando se comprena a modalidade de oxigênio, então, a autoreferência dos humanos, está fora do mundo, 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 que existe uma primeira versão, talvez, da rede do século, de teologia negativa, de teologia negativa, de teologia, que a crença na existência de Deus, continua sendo absurda, não há dúvida na existência de Deus, mas, esse Deus, já não fala, não deixa, não deixa traços visíveis da sua existência na criação, já não é criação, quer dizer que, se talvez, o feito histórico, que foi a primeira vez, que fala de misticismo, nesse sentido, de contrapersonal, pressupõe, um desejo, uma necessidade, quase, de contrapessoal, que a teologia, não pode proporcionar, contrapessoal com Deus, que não existia antes. Isso não é um feito, mas, interessante, nunca foi observado, que, na história de conceitos, só se fala de encontro pessoal, para o misticismo, a partir do século XVI. eu suprimei a de novo, porque há muitas coisas, descobertas, pelo trabalho, até agora, sobre o tema que a gente tem. Se fala de mais, para o meu sentido, não tenho nada a contar, são muito interessantes, mas, pensaremos, os seus espíritos, as suas vidas, etc., etc., não existe esse desejo, do ponto místico. Nesse sentido, a tereza de âmbito, poderia ser, entre aspas, a primeira mística, no sentido moderno, ao menos, na teologia cristã. também, entra, outra coisa, interessante, como a primeira modalidade, com a primeira vez, a questão, de que, o evento, que sempre são eventos, o evento místico, uma graça, a associação com graça, que é a morte do século XX, na segunda vez, o século mais importante, gravidez, graça, o evento místico, o centro de graça, que você não pode conseguir, mas, ao mesmo tempo, como vamos ver ao longo, na tereza de âmbito, existe, desde então, o esforço, de conseguir, quase, entre aspas, um método, para conseguir, o momento místico. Uma tensão, um paradoxo interessante, o momento da plena consciência, de que isto é impossível, que sempre vai ser graça. Mas, ao mesmo momento, porque quando é graça, você não pode, isso de, de encontrar, o caminho, para que isto vai chegando, 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 para que isto vai chegar, por toda uma, uma fervologia, a praxis religiosa, que é diferente, da praça do século XVI, mas, a primeira modernidade, do século XVI, acho que, o segundo, não está grande. Terceiro aspecto, eu acho interessante e complicado, eu, tampouco, eu tenho realmente, a competência suficiente, de falar, comércios da teologia, nas três religiões, pronteístas, mas, sim, eu estou falando, para que você tenha competência, para fazer, eu também, vou falar, em ordem, cronológico, da Kabbalah, logo, com, diagnoses, e do, sufismo, para dar, uma, uma, breve impressão. Estou começando, com a Kabbalah, Kabbalah, até bastante recentemente, até os anos 30, 40, na, praxis religiosa, judaica, sempre, Kabbalah, a Kabbalah, a Kabbalah, a Kabbalah, a Kabbalah, a Kabbalah, e foi um, um, um pesquisador, judeu alemão, que, logo, foi um dos primeiros, que, emigrou a, Israel, a professora, na universidade hebraica, então, nascido na Alemanha, não sendo judeu, sou muito orgulhoso, por ser professor, regular, voltado no seminário, para cada ano, de Gelschen Schoen, realmente, não amigo, é amigo, é, eu acho que, eu acho que, eu acho que, era muito amigo, mas era um dos, de judeus intelectuais, do velho, dos anos 30. Então, acho que, não é, por falta de, interesse religioso, do velho, mas é mesmo, de polícia, é aquele, aquele, o Gelschen Schoen, em todo caso, quando eu vejo os títulos, sempre parece muito especializado, sobre a Kabbalah, e até, grande bem, que, por primeira vez, tenho descrito a Kabbalah, como uma praxis religiosa, que o interessante da Kabbalah, é que existiam, durante, quase três séculos, mas, sem articulação biológica, uma coisa popular, ao lado, quase, da religião, que, Schoen, se encontrou, para descrever, não uma teoria, mas uma descrição, de instrumentos religiosos, por isso, eu escrevo o nome, porque, acho realmente, fascinante, se gostar, e todas essas, quatro palavras, são tudo, ligagem a Schoen. É interessante, que, os Schoen, estão dizendo, que, a praxis Kabbalística, cronologicamente, precede, a origem da Torá, do Antigo Testamento, que, o Antigo Testamento, depois do quinto século, antes de Cristo, é quando, o primeiro verso, se escreve, é a história, porque, não tem lugar, mas, ele acha, que, uma praxis mística, talvez, seja mais antiga, que aquele començo, com a Torá, com o Antigo Testamento, de ser uma, uma própria teologia. Eu digo, e basicamente, isso é interessante, o problema, segundo o Schoen, é muito convencedoramente, realmente motiva, a Kabbalá, é questão, conceitualmente, não foi perguntada, mas super interessante, sobre como, um Deus monoteísta, nas três religiões, um Deus perfeitamente, espiritual, não é? Perfeito, é da diferença, Deus é puramente espiritual, como um Deus monoteísta, vou ter a motivação, e, em segundo lugar, também a capacidade, de criar um mundo material, eu me lembro, e a grande indivigência, que na escolha, elementar, eu acho que um ano, da primeira coluna, nós estamos perguntando, eh, aquela questão, tipo, eu sou de religião, que era o sacerdote, mas, como Deus, Deus é perfeito, porque criou, aquele todo, e se eu, o Deus todo poderoso, porque criou, muito, o pecado, mas, mas, e, basicamente, é quase, a questão, que o Heidegger, disse, que é a questão, filosófica, mas, talvez, não aprofunda, mas, como é que, existe alguma coisa, e não nenhuma, Deus, não precisava, dois, não precisava, então, acaba lá, talvez, seguindo, primeiro lugar, a questão, porque, então, criou, e, em segundo lugar, como criou, espiritual, como poder criar, um mundo espiritual, e, a resposta, carvalismo, é, emanação, não, uma criação, de Deus, mas, o mundo, é quase, uma extensão, e, quando, você, concebe, não ideologicamente, mas, praticamente, uma extensão, de Deus, a praxe, das coisas, a praxe, de muita proximidade, quer dizer, o cavalismo, não se chama, mas, se você, uma emanação, de Deus, você, você mesmo, participa, você mesmo, faz parte, de aquela, mas, pode, conceitualizar muito, mas, a existência, de você, já faz parte, da emanação, de Deus, existe, uma proximidade, uma proximidade, também, corporal, que é interessante, e, ao contrário, do cristianismo, do islã, não existe, realmente, um redomínio, de mulheres, na cabala, infelizmente, assim, mas, assim, se o homem, se o homem, de uma vez, de uma vez, de uma vez, não existe, mas, uma coisa de mulheres, o que é interessante, é, aquele Deus, da emanação, está mostrando, a sua casa, feminina, novamente, em encontros, com crentes, quer dizer, que, o encontro, com Deus, na cabala, e, o crente, normalmente, mais do que, e, Deus, mostra, a sua cara, tem uma possibilidade, até, no judaísmo, mais ou menos, afrodóxico, entre as sete predicadas, de Deus, e Deus, tem uma cara, veja, que, que, tem, uma implicação, de gênero, mas, uma implicação, de gênero, que é bem diferente, na implicação, de gênero, misticismo, cristão, mas, sobretudo, o que se vê, basicamente, que, o misticismo, participa, daquele problema, elementar, por aquele motivo, o Deus, que, tudo perfeito, tudo poderoso, tudo, de motivação, e, isso, semelhante, do gnosticismo, GM, cristão, também, uma, uma, movimento, lá, neste caso, mais teológico, bem, introduxo, que, continua, os primeiros anos, do cristianismo, quando, o cristianismo, se transformar, realmente, com uma, com uma, com uma, com uma teologia, que acontece, mais ou menos, começa a acontecer, segundo, terceiro, agnóstico, que, 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 que ilegacia, fazendo um, quão, A teologia oficial foi eliminada como agnóstico. O cilocismo tem o mesmo problema, a mesma questão da motivação e da possibilidade de Deus. Deus seguramente é espiritual, porque ele criou um. A resposta que eu diria que o cilocismo cristão é mais narrativa, no sentido que a criação foi a criação de um Deus menor, que era um de miogo menor. Quer dizer que lá entra o cilocismo, que existia um Deus menor, um Deus menor que fosse menor, teria corporalidade, podia criá-lo. Existe, não é? A resposta do cabalá, não é? A criação de um Deus nação. Por lá, Deus criou o mundo, mas são dois inferiores. E como criou um mundo não perfeito, foi dois super, Deus padre, cristianismo. O cilocismo vai enviando o seu filho na encarnação para corrigir aquelas faltas. Então, o cilocismo, a cristianidade, a conexão de uma fada no Deus. Mas, de novo, o novo ponto é aquele problema de como se pode explicar a existência do livro, a criação do livro, se as fontes, que é o seu movimento espiritual. De novo, o perigo de uma heterodoxia problemática, o oitismo, o oitismo latente, que é também trabalhado. Se for em uma nação, cada crente faz parte, cada crente faz parte. E, finalmente, o sofismo. Eu vejo aqui que tem problemas semelhantes, mas bem diferentes. O sofismo que existe, depois de até hoje em dia, a praxis religião da islâmica, de vários membros palestinos islâmicos, uma delas praticando o sofismo que existe até hoje em dia, mas na história da islâmica, o único movimento mais ou menos conhecido das autoridades teológicas, que é feminino. E é feminino em muitos, muitos temas. O movimento, quando existe, comunidades teóricas oficialmente renomecidas, mas é que para ela é um texto, para elas, para quantos, diferentes materiais. A rabia, se me dão usar a rabia, era a bíblia, porque é um momento complicado, era uma delas. Qual é a motivação? A motivação, por exemplo, é bem diferente do que o cristianismo. Eu acho, conceitualmente, sem dúvida, Deus, como o texto do islâmico, o Deus mais remoto, o Deus cristiano, a encarnação, completamente, e também um dom espinal, intervém na história do islâmica. Alá não intervém. Você vê que tudo o que acontece, o que Alá quer dizer. Por isso, tudo tem que ser bom, mas intervenção, a gente também tem que saber. Então, já no século da fundação, no século do ramo, no século depois, sobre, existe a questão, como na religiosidade, uma pessoa pode ser o suficientemente pura, a palavra, purificada, a palavra, suficientemente não corporal para se aproximar a esse Deus. Mas, a questão não, o suficientemente não, contra o corpo próprio, é ao contrário, a ideia que, para realmente viver, a proximidade é maximamente, você pensa minimamente corporal. e isso é a resposta do sufismo, a resposta do sufismo, na biografia, quase, está dizendo, sendo uma mulher e não participando da vida política, da vida moderna, econômica, etc., uma mulher tem mais possibilidade de levar uma vida perfeitamente aceita, uma vida puramente espiritual. O diabo pode conseguir isso porque não está involucrada na vida cotidiana, tanto, sem casar, tem que estar sem casar, mas, se não acaba, se quer uma vida pobre, pode conseguir mais que um mês. isso explica o que, não tenho experimentado pessoalmente, nas conversas, eu tive com as práticas, até hoje em dia, uma associação do assentismo islâmico que fiz com o mundo. Você acha que é mais fácil para o mundo conseguir? Vejam, o que queria mostrar com a ideia da reflexão e isso. Então, toda a práxis que a gente chama de misticismo participa, não quer dizer que consequência, mas participa do problema teológico básico e alimentado em qualquer mundo. como Deus puramente é espiritual com a tia, então, com a tia. Em segundo lugar, aquelas reflexões semelhantes ao misticismo parece ter uma tendência inevitável de levar a especulações teológicas ao margem fora da autodocicismo. Por isso, o sacerdote quando tinha oito programas perguntando por que Deus criou o mundo, esta questão fica proibida. Mas, por exemplo, e nesse sentido, tanto aquelas fases originais dos estudos que não diria, mas, a mística leva sempre a questões que a teologia não pode confrontar, por quê? Porque não tem conceitualidade, porque não temos uma conceitualidade, sempre temos que dizer que é espiritual, mas, ao mesmo tempo, não temos uma conceitualidade, vai medindo isso de todos os lados. e isso, esta conclusão desta terceira consideração desta terceira reflexão, me dá a impressão que o misticismo é uma praxis religiosa que quase necessariamente se encontra a homagem teológica, mas também institucional da igreja, o qual explica, por exemplo, que apesar de sua renonância enorme, da sua popularidade, enorme, a diferença de Ávila, ou a Catarina de Siena, muito reconhecidas elas duas, mas só nos anos 70 do século XX foram reconhecidas como duas pessoas da igreja. Tanto institucionalmente sempre existe o perigo de uma extensão, sempre teologicamente existe a ameaça do perigo de uma entodoxia, quer dizer que tem uma praxis que no contexto da relação instituição e a ortodoxia da instituição é necessariamente um elemento inestável. Talvez para nossas discussões isso também prestaria uma associação com o que é suficiente, as mulheres podem chegar a esta pureza porque estão menos involucradas na vida institucional também aquela posição que não é exclusiva para talvez seja mais provável ser praticada por mulheres porque fica institucionalmente com a situação de estabilidade que acaba essa sucessão. Olha, esta seria mais ou menos uma metade apresentar mas infelizmente quando mais estou falando mais gosto de falar mas queria não fazer um intervalo mas perguntar se realmente não poderia se vocês concordam entre outra pergunta mas ficou claro que é sua grande inteligência e a previsão da institucional que essas outras universidades perfeições biológicas têm aceitação. Agora queria em quarto lugar falar de alguns aspectos sobre mulheres institucionais. queria introduzir esta quarta questão de leito sobre a participação com mulheres no misticismo nas três religiões monoteístas é bastante urgente bastante nesse sentido de ser um tema mas um tema difícil e impossível de sistematizar porque nas três religiões monoteístas existem misticismo existe uma relação visível predominante com mulheres com corações diferentes em cristianismo é simplesmente realmente um número de mulheres que são muitas e hoje dia finalmente reconhecida a autoridade que é o sítio mas lugar de islã é uma coisa bem diferente não com a proximidade corporal mas por razão isso é mais fácil para mulheres de atingir a essa pureza espiritual absurda necessária para se aproximar a lá também um predomínio de mulheres mas quase por razão contrária uma vida física erótica mais tensa e o judaísmo basicamente infelizmente decepcionado quando não conseguia encontrar ninguém em Jerusalém que me falava de mulheres dominantes famosas da cabal de de repente aquele motivo da cara feminina de Deus isso aqui é quase uma inversão da situação cristã onde basicamente é um Deus mais bonino como ex-sacrateria de Cristo como esposa muitas vezes problemático de esposa mas se é o contrário da situação que estava lá o Deus seria esposa também existe uma compoente forte de gênero completamente diferente tanto do islam eu queria entender é nada nessa nesse encontro na cabal do homem com a face de Deus existe um subjugação como a gente enxerga não e como há muitos textos além de mafraxis mas estamos descobrindo precisamente isso no seminário em Jerusalém como a tese lida é uma ampliação completa realmente de motivação havia muitas opiniões nesse sentido o problema da pesquisa é se deveria participar porque todos saberem a cabalá como não existe teologia você depende do choro choro muito longe nesse sentido mas o que parece ficar claro é uma inversão porque não existe uma tradição tem mulheres que participam mas nada especial mas o discurso teológico esse domínio masculino ainda mais grande que no cristiano então a praxis de cabalá existe aquela inibição e graças a deus existe um motivo da liberdade isso pode ter que esse é forte não como frequência a divindade é aproximada feminino só disso acho brasileiro especificamente o pai de santo ser homossexual por exemplo é uma coisa bastante comum bastante natural digamos da prática religiosa ou as divindades que transitam entre mais do livro e pedido é interessante não é que eu sei que vou falar de novo cada um das quatro quais é tema cada um das nossas quatro e como nesse vídeo não sei onde eu chegar mas a minha impressão que a hora sobre o tema é que talvez nível mais general não se trata tanto de uma afinidade entre mulheres e prática mística mas daquela inestabilidade que até o daísmo não mantém o domínio completamente de repente existe aquele motivo de Deus com uma cara feminina no zulfismo não é completamente diferente mas como parece ser uma praça que tanto teologicamente como institucionalmente não consegue não ser a margem que está institucionalizado de repente entra nesse sentido eu imagino que a tenhamacupa não exclusivamente mas muito mais do normal muito mais do acostumbrado que a gente acostuma ali nesse sentido talvez para a consequência dessas discussões para mim inestabilidade nesse sentido cada vez mais talvez o caminho sistemático agora queria só voltar um momento à pesquisa mas já quase que acho não não tem uma explicação mas acho interessante contando a literatura pesquisa que existe sobre misticismo também sobre mulheres místicas iguais que não há mais pesquisa bom claro que quer dizer que também a gente está fazendo uma coisa interessante talvez para a primeira vez que se faz aquele ponto tem uma coisa ainda mais estranha que só apenas queria mencionar que existe muita 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 pesquisa sobre mulheres míticas medievais tudo bem tem nada contra são super interessantes são leituras interessantes mas até pensar que talvez o que a gente chama em nossa linguagem cotidiana o misticismo talvez tenha sido uma coisa que não existia mas até existe pouco interessante dessa penaleia mas existe um artículo particular de que brilha onde as investigam essas medievais é quase tão entendido como a entrada de misticismo da muita pesquisa talvez seja um desejo da contemporaneidade de distanciar distanciar uma coisa medievale mas não sei sobretudo acho completamente interessante confuso não quer dizer merda mas em campo de concentração são gulias misticas agora eu queria dizer sobretudo insistir que não exista um lugar cristianismo de novo não existe um lugar sem complicações institucional e teológico para aquelas mulheres cristãs porque em primeiro lugar a aproximação ao Deus masculino corporal sempre vem com risco de 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 que é a sua violência é mais de de observação imediata dos seus confesores não se publicava nenhum texto dele sobre dois três anos depois da vida dele mas com uma popularidade enorme fazia a publicação de mais de 40 horas isso mas uma observação sempre existe o segundo lugar que seria uma história feminista interessante para reconstruir pessoas feministas eu acho que muitas das luchas matadas queimadas são acusações que sempre vem com a suspeita que são luchas então conceitualmente nunca se tem trabalhado mas existe uma proximidade entre a mística e a lucharia sempre existia quase inevitavelmente e sem dúvida isso é aberto mas sempre uma ameaça de eteroxia talvez a sorte da Teresa de Águeda que é grande ameaça de eteroxia que se diz assim com aquela da reformação reformação que é muito pouco de as religiões reformadas evangelistas são muito menos místicas até uma coisa para vocês pensarem eu tenho a impressão que o evangelismo brasileiro não tem interpretação mística aquele evangelismo historicamente é sobretudo encontrado no Estado do Mífio muito forte mas estão pensando estou falando uma piada só se o seu atual presidente brasileiro poderia ter uma tentação mística a minha primeira resposta seria uma concepção de religião que não é mística mas de novo sublinhando de novo aquele vai o tema desordenado misticismo sempre uma ameaça um perigo uma amigüedade problemático para nós mas existem dois casos super positivos o primeiro é a Catarina de Sien a Santa Nacional até hoje em dia de Itália que não sabia ver mas que muito jovem e 33 na Luz na última idade média do século 14 século 14 era famoso para seus eventos mistíricos se falava dele na igreja uma pessoa antes da identificação e santificação até um ponto que ela foi conselheira oficial do Papa com a mulher no século 14 há 28 anos ela foi decisiva como conselheira para a volta do Papa de Avignon um papel realmente importante a história entre as políticas e basicamente uma unidade abenço com a obrigação de meditar as suas vivências místicas para manter isso uma excepção que não seja suficientemente da vida dela para explicar se conseguir mas quer dizer que o parece dramática essa uniança com a possibilidade de uniança mística é um papel muito importante muito visível muito de forma religiosa quando é semelhante da Teresa de Ávila que já falei uma pessoa não só muito visível mas aquela correspondência da Edithara é muito interessante de ter uma correspondência com Felipe II o rei muito mais católico que Fernando católico é mais católico contrária forma e Felipe II estava discutindo questões políticas com a presidência aliada que se falava no corte só que mais influência teria sobre ele era presidência aliada ele se devia julgar um grupo diferente da presidência foi muito importante mas no seu caso ao mesmo tempo mais observação dos seus outros sem publicação durante a sua achou que são dois casos que a gente não vai ter tempo quatro sessões de se concentrar na carreira medicina mas são casos interessantes que devem toda a estrutura de você fica aqui na oportunidade ou você vai agora na informação do aí mas existe uma mais de amigüidade finalmente isso eu acho potencialmente interessante uma reflexão a afinidade das manias místicas uma mania porque a gente tem ouvido tanto falar ao menos uma vez a católica da concepção imaculada eu acho um conceito normal mas eu sinto completa para a concepção imaculada você tem que ser concepção imaculada porque se for uma concepção humana seria um perigo para a espiritualidade perfeita de Deus porque o pai tem que ser um Deus todo poderoso preservado para pura espiritualidade que tem que ser concepção imaculada mas é mais representativo nesse sentido aquele biologê da assunção corporal da via de o céu e que isso foi um conteúdo oficial da vida cristã só no ano 50 a partir do 1951 52 muito tarde porque é importante porque existe uma assunção corporal no céu o seu corpo no folheamento espiritualizado mas ao mesmo tempo não sei no Brasil se eu me lembro de poucos anos de prática católica ao mesmo tempo havia sempre um perigo uma ameaça potencial do politismo existe já a comunidade que é um problema não sei se existe um Brasil mas na tradição católica alemã fez imagem dedicado a via a gente tinha a obrigação de acabar a academia laboral mandado acima de quer dizer que de novo inestabilidade institucional e teológica então você teria 40 sessões de resumir que se dedicar uma perfeição sistemática é a possibilidade agora quinta parte qual seria mais ou menos uma certificada de mamoniamista não ter uma conta com as vidas que mas eu pretende que o que está dizendo nos próximos A primeira coisa que a professora me deu completamente, não teve uma boa explicação, mas foi um conselho de vida intelectual nas ciências humanas, que tem que descobrir sempre a explicação, mas sem recepção de nenhuma equilíbrio consciente, por isso sou predente, elas são crianças que saem de famílias aristocráticas e de classe alta. Hoje em dia, mudaram também, em classe média, de famílias ao menos muito pequenas, não necessariamente muito religiosas. Lá, como ele falou, tem recepções, mas conheço de nenhuma extensão de uma linguística, que saem de uma família pôrta, que é não destacada. Não sei exatamente, mas ele tem nenhuma explicação, mas não sei exatamente o que é, acho que é interessante. Na idade mídia, o famoso é muito pesquisado, mas a linguística é uma autônoma, sem recepção. É uma autora também importante na história literária alemão da idade de mim. Mais autora que muitos homens, mas ela tem uma coisa muito alta, aristocracia, relacionada com a família real. Neste caso, tem muito equipe. A Tereza é quase duplamente interessante. Eu vou falar disso novo, mas o amor da Tereza é competente. O estado oficial da Tereza é de cristã nova. O feito é ela não poder emigrar a Sudamérica, falando sua autorexia, ela queria ir com seu irmão, quando eram crianças américas, para convertir as vagandos. A impossibilidade era como cristão nova, até a terceira geração de cristão nova era, estava emigrar, existia o medo que se deixasse emigrar os cristãos novos, que vão fazendo o judaísmo, que foi indo para o sino a Sudamérica. Mas, em todo caso, o pai dela, não sendo da aristocracia, era um mercador, e lá na prova, foi um homem mais recolhido. Por causa da cidade bem importante, para nem nada que não existia. Você acaba de estudar o capital, mas uma das cidades mais importantes e ricas na Espanha, no grande século da história do Brasil. Então, é isso. E é super rica, super intrônica. A mulher, não tanto contemporânea, mas que diz a nome, para a ainda mais famosa com a mística do misticismo, do sufismo islâmico, ela é afganistana, o pai dela foi ministro, também, por causa do típico, para o nosso cristianismo. O Einstein, alguém que sabe o que a gente foi a Einstein? A Einstein foi uma aluna do Russo, segundo o Russo, o aluno mais talento, o filósofo, que é o que a gente foi a Einstein, que, no momento de acabar as suas vidas, a gente vai ser um professor no catedrário, que precisa de duas dissertações. A gente vai ter uma dissertação. É uma dissertação completamente brilhante, e o que o Ricardo, o Russo disse, que está aqui, que está ali, que é uma sucessora, botar, talvez, naquele momento, ela decide, se quiser, uma família super interessante, não tem que falar muito dela, é de Einstein, mas é outra, sua super interessante, Einstein, é de uma família de plástica alta, mas muito, muito alta, muito, muito rica, uma família quase dominante na cidade de Breslau, que hoje mandia uma família polaca, mas que era na Alemanha, no primeiro século XX, para a cidade das maestras da Alemanha, a família mais rica, e na Itália, em nome de Portugal, também é um caso muito típico, e finalmente Simon Bay. A Simon Bay também é uma família judeia completamente, completamente secular, sem nenhuma, mas família muito rica. o pai dele era médico, mas era de uma família de alça, de muitas gerações, a família que você falia, que era muito, muito, muito rica. E, e quase, muito importante, nesses tempos, não conheço a excepção, não sei do bem porquê, mas é assim, segundo, e não sorprendentemente, feito sorprendente, mas, todas as mulheres místicas, que já tem acontecido, tiveram uma educação com valores morais, muito, é que falo, que, lineados, não necessariamente, de cisto, perigo, mais de acentismo, precisamente, é típico, culturalmente, em famílias ricas, que se pratica acentismo, poder viver, sem a riqueza, viver uma vida, realmente. Interessante, também, como a tendência, a identificação, com aqueles, que estão sofrendo. Não, não acontece, todas as mesmas ricas, mas, por isso, aqui, aquela compoenda, sempre existia. A mãe, o pai, mas, por exemplo, o pai da Teresa de Águia, talvez, para mostrar, que já era bem cristão, mas, ela fazia muitas voações, importantes, seus filhos, que é uma, não só, um conhecimento religioso, uma rádica, a religião, isso é importante. Um sentido, da Simone de Itália, que eu achei, super interessante, ela teve, durante os anos, da primeira, de 14 a 18, ela tinha, entre, 5 e 9 anos, e já parece que teve, uma identificação, com as vítimas, da guerra, por ser padre, foi ainda recrutado, padre, foi ainda, foi recrutado, teve uma identificação, tão forte, física, com as vítimas, que entrou, numa crise anorengu, chamaria hoje, de anorengu, então, mas, não apoiada, da família, faz um clima, porque a identificação, não só aventura, é importante, é o suprimento, de outras pessoas, expressão, típico, também, daquelas famílias, mas, insisto, não exclusivamente, como tipos religiosos, e então, tampouco, tão desagradentemente, existe, todas aquelas vidas, aquelas místicas, que eles, um momento de crise, mas, talvez, que ele é mais adequado, um momento de descontinuidade, descontinuidade, de tradicionamento, no século XVI, quando uma mulher, na feminina, não se quer casar, sempre estabeleceu, já previsto, o marido, na aristocracia, na aristocracia, então, por exemplo, por causa da presa de Ávila, na presa de Ávila, se não tem casar, e falo, não, crise necessariamente, porque, no caso da presa de Ávila, a crise continua, porque, o seu pai, aceita, e ela não se casar, mas, com a esperança, que ele vai ocupar de ela, que é uma espécie velha, a mulher, que é a mãe, a Teresa, no momento, do sério, então, quer dizer que a vida, se ocupa a vida, ela insiste que a vida, é uma espécie velha, que é uma espécie velha, vai finalmente, mas, logo, ela não fica contenta, com a espécie velha, quer dizer que, existe uma crise, é casada, existe uma crise, existe uma descontidão, ela não tem solução, não tem que ser necessário, tanto, a vida não continua, por dar dois casos, já tenho mencionado, o caso da Einstein, a Einstein tem uma, uma carreira acadêmica, completamente, foi um momento, quase na universidade, eles paravam, já moriam as poucas, mas, quando eles podiam ser ocupado, com a carga, tudo assim, mas, diz que não, vai ser a puja carmelita, a onda estudada, de Teresa de Abel, a meio-judeia, e, se vai, com a ordem, vai à Holanda, e ela mora em consciência, tem uma carreira acadêmica, um dia até migrado, quando, se não, não sei se o acadêmico, quando é uma migrada, tem aquela luta, ou, super interessante, também, o caso da Simone Bento, da Simone Bento, que acaba, ou seja, os estudios na Sopo, em 2009, e como, na França, até hoje, tem aquela coisa, de Goi, que foi a melhor mundial, se não, ou a segunda, se não, se não, você pode, se não, 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 que é que é a carreira comum, que é a carreira famosa, que é o trabalho manual, que é o governo de uma pessoa, tipicamente a cena manualmente, que é trabalhar com a fábrica de ruricardos. Quando o FIERER, o BIO, não faz nada, ela entra, o barro de ciado, e o carro na guerra se desbandou. quando lá também se elimina existe uma descontinuidade que não é um caminho direito é um caminho até no caso da Tereza de Rádio não foi um caminho até misticismo ela não estava buscando aquela coisa de misticismo então o quarto lugar é ainda não é um momento místico aquele momento de descontinuidade em primeiro lugar temos tomado conta que uma mulher historicamente tem muito poucas alternativas alternativas estimadas para sacerdotes uma possibilidade mas o século XVI é uma mulher quem nem se quer casar quem quer viver no ministério que a família acha bom o que eu acho interessante e difícil de escrever conceitualmente existe quase uma abertura uma abertura uma dedicação ao mundo a melhor não sei que seja a profissão ao mundo no sentido de uma dos casos da Rinegar por exemplo uma descrição minucioso de plantas e animais mas também seria o caso de uma abertura a pessoa surpreende levantar uma vida tão boa não só uma coisa de adjuntar mas de se abrir a uma vida uma vida sempre tinha um projeto não queria fazer a revolução proletária não precisou necessariamente mas existia uma vida diferente é também muito interessante o que ele traz as obras que na africanação tem primeiros momentos de êxtase mística do ser muito cedo famoso da sua práxis de acertismo de aproximar Deus ninguém sabe de africana uma explicação de si de passear a um contexto completamente diferente logo e estendidos para o mundo a ser os 31 e para os 154 mas ele havia mesmo, no bairro mais pobre, se a coisa dos 150 anos é verdade, 120 anos, os mais pobres, mas não no sentido de importante, não no sentido máximo, no sentido humano, isso acontece algo, está descrito mais ou menos o que dizia alemão, se usaria, a palavra sua igreja é uma subvaluidade, isso quer dizer, não só voltar a guerra, era um mundo mais assim, mas não para mudar o mundo, mas sim se involucrar o mundo, porque aquela de aviatura, eu acho uma condição importante, e logo, é importante como o estar no quinto, agora é preciso acontece um evento porque não conheço nenhum caso onde foi uma coisa que a pessoa podia buscar, sobretudo no lugar da Teresa de Águia o cristianismo foi a primeira mística a primeira que fala assim mas a Teresa de Águia que vivia 74 anos que bastantes anos a Teresa de Águia não sei, não sei, não sei mas a primeira extase mística que você fala sua primeira cristiana missão estão contando as missões quando ela tem 41 anos então vivia muito tempo com aquela abertura de repente acontece mas um acontecimento total que ela não estava no chão que não estava no chão mesma coisa na Sonday outra coisa mais estranha quando veio uma vez que já não foi trabalhando trabalhando no Peugeot e tampouco podia já quando mora na esquerda naquela espada agora não sei que a senhora de virar sobre aviões que sem saber usar as armas então a família a família tanto secular diz por que não vamos viajar para ver intimidades na etapa seculares seculares e vão estados na cidade agora não perda de racismo de repente visitando um turista histórico como a igreja até a primeira em momento está na família não pode falar oi e bem acontece uma coisa que elas estão buscando muitas vezes aqueles momentos acompanhados de síntomas e milagres se fala muito de legislação se fala tanto de teresa de hábita a única limitação que acredito são as limitações que acontecem sem anos de de das limitações de 34 centímetros isso eu não acredito em limitações mas tem tantos documentos na teresa isso existe uma coisa assim onde ela também não antes depois da éxtase ela desenvolvia uma fama de ser capaz de se identificar tanto com dores de outras pessoas que podiam liberar as opressoras dos dores que era assumir mas você estava nas mãos com a identificação mística não existimos nenhum caso mas a mesma coisa da segunda vez aquele documento estático na igreja não era exatamente que era grosso mas que não se pode explicar como pensava completamente fora do nome que não tem explicação que não tem uma vez que aquele elemento acontece e de novo uma coisa sem restrição se pode observar uma obsessão de aquelas que compartilhar e desprever as suas referências em todos os casos que interessante já mencionei no caso da cada vida de sina não saber escrever nessa igreja que ela escreve ela isso uma vez que tem as coisas como se acontece isso parece certo que a motivação sempre é compartilhar e não ter privilégio e ao mesmo tempo e paradoxalmente como elas não tiveram a intenção de chegar a esse objetivo quase sempre com esse ponto que transforma esse acontecimento em uma metodologia metodologia é uma palavra forte demais mas vou falar de uma obra da empresa de águila típica nesse sentido o castillo interior onde um castelo com sete mundos se estavam botando a metáfora para aproximação a dele e ela tem uma obsessão com sete oito e nove passos mas sempre sistematizando uma coisa para adopção porque biograficamente é sempre um evento acontecimento que não se pode preparar que não tinha buscado mas uma vez que quer compartilhar estão tentando obsessivamente todas talvez com exceção desse modelo mas existe essa tendência de fazer um método de uma coisa que não tem metodologia ao mesmo tempo e como uma sete mágica fase existe em todos os casos uma uma atividade de viajar de expandir aquela experiência de aliado vai estar cuidando com as teias em toda a espanha nos 20 anos da sua vida porque também a ordem das caminhadas descansas a primeira fundação sua a coisa que já mencionei as as varajão não sei porque ninguém sabe se ela pode fazer mas sempre não pode ser expandido aquela experiência que faz parte daquele desejo de compartilhar e eu diria há outra coisa sistêmica que são e logicamente falando existe depois da morte deles uma relação muito grande ao espaço interessante que a gente fala da tereza da cada ensino da tereza de abita de galvan simon bay morei na indata existe o quadro santuário de anglês agora ela não esqueceu de mas existe uma existe sobretudo um caso de pereza extremo a teclimia um desejo das suas felíquias porque parece que se eles tiverem uma proximidade e procurarem o que resta do seu corpo as felíquias podem proporcionar uma proximidade nesse sentido o corpo da tereza de abita está distribuído hoje em 43 lugares na espada existem igrejas que tem um meio de erro uma coisa que mais lógico é o que o Francisco Fábio que se vieram de toda guerra levava viajava com o braço esquerdo da Santa Teresa o braço esquerdo também tem permiso da igreja até o braço dela fazia que não podia fazer a decisão espiritácia no braço da terra é ridículo mas quer dizer que a concentração pouco eu acho às vezes se veja na mídia nas poucas fotografias da semana velha mas aquela presença era muito forte parece ser depois da morte de seu desejo de proximidade quase eu interessante coisa das velhinhas hoje dia a igreja não gostou de velhinhas mas proponho o seguinte que como é algo assim porque me dão umas caras com vocês foi interessante ainda mais como já tem mencionado muitos de biográficos aquela parte que falaram brevemente de quatro biografias daquela ríde que eu penso nele da Azar Badajão que é uma mística ideia ráfera que está ráfera que estou pequeno é também queria falar mais biograficamente ainda da Simone vou deixar isso e talvez vou acabar com a última parte vai saltar e vou falar das minhas associações com o centro talvez escrevendo assim como feminino a gente poderia avançar para mostrar aproximação sistemática vamos acabar com algumas observações e amanhã temos a discussão com o internet espero também que as pessoas remotas participarem porque eu nunca tenho feito semidade e graças a Deus seria bom contar também com a participação daquele sentido de apelo à vivacidade onde a vivacidade estou falando com você que eu conheci as duas caras em mais de duas horas vocês ainda têm reacções como isso foi interessante quase convencido para uma roada mas este ponto final acho que ao mesmo tempo é prova da minha dificuldade de conceptualizar bem você tem tido a impressão espero que isso é um tema super interessante de novo não alternado tem muitas coisas interessantes muitas dimensões super interessantes mas é muito difícil criar uma convergência conceptual mas quais são observações repetidas que parecem ser típicas daqueles casos de misticismo conhece quais são motivos que sugerem que ajudam conceituar conceitual podemos então cinco exemplos e eu sei muito bem se é uma coisa importante para a discussão maniã que sempre que a gente começa a dizer que existe uma qualidade completamente tipicamente feminina isso não existe mas ao mesmo tempo a intuição básica do seminário existe e talvez historicamente falando a gente talvez da sua geração já estamos no momento de dizer que unias não são menos isso de que não somos diferentes dos homens durante todo o tempo talvez 150 anos quer dizer que nós somos piores nós somos menos talvez aqui neste grupo isso já foi agradável mas talvez poderia ser um momento de se concentrar mais nas diferenças binárias ou não mas nas diferenças então neste sentido com todas as apologias possíveis eu acho que como comportamento social essa absorção para todas as comunidades místicas não só nas suas famílias mas também nas comunidades da forma de vida de monastê ou o caso de Asra Padreira o texto documentado a vida deles infelizmente só sobretudo em não consigo ver a comunidade ela vivia toda a vida de ela naquele bairro onde se fazendo parte da uma pessoa que vai vivendo com isso e não existia uma tendência a desenvolver isso numa imigualidade fora invisível não no sentido de ser programaticamente modestos mas parece que a Teresa de Águeda tem interesse de estar no monastério mas não no monastério de prazer para a volta na igreja e a Catarina sabemos menos mas a Simone de por exemplo já tem uma certa admiração informal de ser no monastério super inteligente mas quase tem uma tendência despergionalizada nesse serviço eu estou falando do que aquele domínio de uma vida de comunidade começada com a família com a astéria comunidade sem tendência individualizada isso parece ser pouco interessante quase quanto era aquela coisa de perceber o evento místico como privilégio mas só não comparte a segunda proposta conceitual e fazer pode ser talvez mais relevante uma resposta completamente desenvolvida no certo tempo do Heidegger é a distinção entre Sorge e Handlung a Heidegger não dá nenhuma inflexão de gênero tipicamente a distinção Handlung é difícil seria action ação Sorge é muito difícil de traduzir se em inglês seria care que é mais ou menos adequado cuidado não é boa tradução mas é explicado é uma distinção que o Heidegger está fazendo até o final do CRT mas que logo todo teve já o antigo do que de gênero é então o formo de gênero com a administração dos lólogos sobretudo feminina e a acção masculina então a tendência seria que existem mais aquele lado de Sorge do Heidegger mas tipicamente em mulheres a diferença seria seguinte quando como a espelha podemos definir a acção ou qualquer comportamento orientado a motivação motivação sendo a imaginação de uma situação dura a cuja realização você pode contribuir com o seu comportamento você quer que Bolsonaro faça tensões então vai fazendo muitas perguntas vai se casar com o Estado vai se conversando e esse interesse que parece seria uma acção e acção sempre tem sem crítica necessária uma trajetória bem individualista você quer conseguir uma coisa onde a dimensão mais importante a dimensão temporária comportamento no presente orientado até o futuro que você quer conseguir quando como seria não uma acção seria uma coisa muito típica eu sempre funciona como acção por exemplo não sei quantos anos eu tenho uma lista quase neurótico de 10 livros ainda totalmente quando minha mulher está dizendo a humanidade não vai permanecer não vai acabar se você não é escrevido todos aqueles livros mas eu tenho aquela impressão se não acaba aquele livro sobre as coisas até mais uma coisa terrível vai acontecer porque eu vou continuar com o próximo livro de imaginação mas seria completamente acção sem consequência mas acção quando olha um pouco do sentido que já falei aqui na sub uma relação muito mais física uma relação também de uma mãe com a sua criança tendo quatro crianças hoje em dia a vida é o pai com a mãe a mesma coisa não ter sido grave eu já que não existe mas é diferente não estou dizendo que tem que ter tido mas é uma diferença anatômica que tem consequências uma relação física com o mundo que te rodeia imediatamente sobretudo uma relação que contém muitas consequências porque por exemplo aquela identificação com os povos que pode ser uma articulação política mas que nunca chega tanto a uma estratégia eu quero conseguir isso você está involucrado com o seu mundo próximo uma abertura do próximo nem necessariamente para ajudar mas os órgãos teriam uma abordação como care mas não necessariamente aquela coisa que tem muito mais a dimensão espacial aquela coisa que aproxima você a coisa importante tanto materialmente como e de uma certa maneira vem sendo crítica de os homens que menos é importante sublinhar que a explicação do Heidegger que só que não implica um problema é interessante que Heidegger no certo tempo o conceito que eu acho certo é o conceito de Daza que substitui conceito de existência existência humana quando existência humana se concebia há tempo de Heidegger segundo o de Kahn como ser espiritual o a existência humana realmente das células estavam 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 nesse sentido de acentuar já na definição básica de existência a especial a especialidade se compreende também que então tem uma proximidade conceitual com as órgãos e as órgãos também uma coisa de uma dedicação mas dedicação já tem intencionalidade mais uma abertura ao mundo próximo abertura ao mundo próximo sempre seja fica mais difícil de explicar e a ajuda pouco porque tem uma página que escreve tudo bem eu acho fantástico muito importante para o nosso tempo mas é difícil de conceptualizar porque tampouco realmente espiritual e vou acabar em dois minutos realmente o terceiro motivo apenas que mencionava que não tenho mencionado ainda mas como é a matéria de hábitos e muitas ideias místicas descrevem eles acentuam a necessidade de um vazio para condição do evento místico não no sentido de criar um vazio de criar um vazio seria uma estratégia mas retrospectivamente diz nesse momento que havia um vazio e precisamente esse vazio era a condição do evento místico da proximidade mística e lendo Teresa de Amida é completamente inevitável estar usando a palavra e associar isso com um desejo de ser penetrado se realmente se quer aproximar o tema impossível não falar da anatomia sei que é muito pouco politicamente correto mas acho que é necessário o impacto de gravidez de gravidez nunca se fala mas aquele momento vazio penetração e desenvolver uma plenitude corporal que já não tem do seu próximo corpo seu próprio corpo aquele vazio aquele vazio eu teria uma associação com psique anatomia feminina que acho interessante que não consigo desenvolver bem recebido uma tarefa semejante que já sei que não confortável mas acho importante amanhã isso dá para receber algumas falas mais isso quatro pontos mas isso é fácil porque já tenho falado muito e também tem que ver com a sub a retom o mundo esse desejo absoluto de compartilhar pois estamos utilizando aquele paradoxo de saber que o ex é sempre um evento que não se pode conseguir não existe método na consciência disso que era um método para facilitar outras pessoas nessa mesma existência eu acho que isso eu diria até pessoalmente me autoflagelado acho que esse desejo de compartilhar não para ser autonomista mas de compartilhar e não quer ter privilégio eu associaria muito mais com fico feminino com os filhos e finalmente isso não se articula muito filosoficamente mas tem que dar com a ação também poderia ter uma importância para mostrar a aproximação eu acho que tem uma relação muito mais com espaço que eu tenho eu acho que existencialmente a existência feminina tem mais a vinculação com espaço que o caso com as místicas mas acho que não são agora sem sem dúvida sem dúvida que isto é uma tarefa para vocês para pensar se estão acordados esses conceitos que não são mas a base da sua experiência seria bom para vocês pensar em outros exemplos agora vou acabar dizendo qual programa para os três restantes do seminário então vou falar tanto mas vocês talvez todo mundo vai tomando notas vamos perguntas pequenas mas super básicas naquela vez do passado seria muito importante voltar à conceitualidade que a gente estava falando mas basicamente eu queria dedicar a sensação de a vida de a minha fala a vida era baseada na que eu gravia mas hoje é algo típico de esse evento que seja assim mas esse é o que eu quero então gostaria se você quer acompanhar lendo que não é necessário para o início de sessões não fazer nada mas se gostaria de dar a os primeiros mais ou menos dois três capítulos da vida são cruáveis as fáceis de ler não tanto qual é mas não é fácil e logo e sobretudo os capítulos 25 contêm a descrição da primeira visão e aquela primeira visão seria bom o quarta opção vocês que têm que considerar para a primeira visão a linguagem que elas são a seção quarta é só gostaria dedicar nisso não recebeu mais pedaço mas existe alguma coisa assim que entra mais do livro que faz mais difícil mais provável porque não significa que nós sejam alvenistas pela na segunda parte gostaria de concentrar naquele caso da rabia que vamos ver esse texto do sufismo muito tem e aquela mulher islâmica não sei se é linda que tinha fama no islândio conseguiu o racismo era quase impossível para o homem gostaria que a gente sairia do grecio mesmo ou menos talvez chegamos a desprezado o desprezivo o mulher de homo de Cristo e últimas isso seria dedicada a gravidade de graça sobre simão rei mas ela achava que ia ter momentos de compreensão teológica quando ela se observa ou não escrever não é tanto como se aproxima esse momento mas apenas o momento de isso nesse sentido gravidade graça 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 que seria começar rapidamente de repente Ah, dois anos por dia, três, fantástico. Isso seria uma sensação, com a ideia de também chegar à questão de se hoje em dia, popularidade se movimenta, sempre, sempre, seria o momento de desejo e alguma proximidade, então, qualquer coisa. Isto é ideia para as seis sessões, como eu falei antes, uma de ser incontentes, e você tinha tomado notas, mas não tinha tomado notas nas suas lembranças e desenvolverte perguntas que teve problemas de normalidade, como eu te digo, uma hora, assim, a gente se conta às quatro horas, e depois na parte, se chega a uma vez, pela visão de uma barra, e no caso, sendo completamente chegada para o mundo. Obrigado. 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 Obrigado.